Você apareceu Só com você me sinto bem Só com você e mais ninguém Sempre que vocês estiver ouvindo essa canção Lembre seu coração Que pra todos sempre, sempre vou estar aqui Pra te fazer feliz Eu adoro a pessoa, a pessoa que eu sou Quando estou perto de ti Só com você me sinto bem Só com você e mais ninguém Sempre que vocês estiver ouvindo essa canção Lembre seu coração Que pra todos sempre, sempre vou estar aqui Pra te fazer feliz Obrigado por ter me feito voltar a sonhar Se eu tiver você sonho e me sinto em paz Eu sempre fiz que todas as coisas sempre ser de novo E coloco sentido no que não havia mais Sempre que vocês estiver ouvindo essa canção Lembre seu coração E pra todos sempre, sempre vou estar aqui Pra te fazer feliz Sempre que vocês estiver ouvindo essa canção Lembre seu coração E pra todos sempre, sempre vou estar aqui E pra todos sempre, sempre vou estar aqui Pra te fazer feliz E pra todos sempre, sempre vou estar aqui E pra todos sempre, sempre vou estar aqui Como se já fizesse Como se já fizesse parte da minha vida Mesmo antes Antes De tudo Das horas que passamos juntos Que pra mim eternizaram Agora Percebo Que achei o que eu corri atrás E a falta que você me faz Que me faz Que me faz Tudo que eu preciso Como eu amo você Tudo que eu mais peço Como eu quero te dar Tudo que eu preciso Como eu amo você Tudo que eu mais peço Como eu quero você Como você Escolhas incertas, a vida é feita de escolhas Eu escolho ter você pra sempre comigo Nos meus planos de futuro, todos pensam estar contigo Beijos e abraços Achei que eu corri atrás e sinto a falta que me faz Tudo que eu preciso, como eu amo você Tudo que eu mais peço, como eu quero te ter Tudo que eu preciso, como eu amo você Tudo que eu mais peço, como eu quero você Você Toda vez que você se vai, leva um pedaço de mim Peço ao Deus pra que te proteja e que mantenha sempre tudo assim Te quero ter Comigo sempre penso te encontrar A todo instante 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 Tudo que eu preciso, como eu amo você Tudo que eu mais peço, como eu quero te ter Tudo que eu preciso, como eu amo você Tudo que eu preciso, como eu quero você Tudo que eu mais peço, como eu quero você 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 Eu te amo Eu sinto, sinto muito, por tudo que eu já fiz, o quanto eu já perdi Eu te quero, quero muito, muito mais que você pensar Eu sinto, sinto muito, por tudo que eu passei por mim e por vocês Eu te espero, espero muito, quanto tempo for preciso pra ficar contigo Quanto tempo for possível pra nós dois ficarmos juntos até quando puder Adeus, até um outro dia, espero com você de novo estar até um outro dia Eu sinto, sinto muito, por tudo que eu passei por mim e por vocês Eu te espero, espero muito, quanto tempo for preciso pra ficar contigo Quanto tempo for possível pra nós dois ficarmos juntos até quando puder Adeus, até um outro dia, espero com você de novo estar até um outro dia passar Adeus, até um outro dia Espero com você de novo estar até um outro dia Adeus, até um outro dia Adeus, até um outro dia Espero com você de novo estar até um outro dia passar Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa Até um outro dia Passa, passa Passa, passa Passa Até um outro dia Passa, passa Passa, passa Ela é tudo que eu mais quero nessa vida O seu jeitinho lindo me fascina O seu olhar é forte, mas não é pra mim Eu só queria ter uma chance pra você me conhecer Vai entender Me conhecer Um momento, um olhar Algo que faça você me notar Vou te abraçar Me notar Longe, distante Você longe de mim Perto, muito perto Eu sei que um dia vou estar E com você ficar Penso Como poderia ser perfeito Me vejo sempre cheio de defeitos Mas o meu coração te encontrou assim Eu só queria ter uma chance pra você me conhecer Vai entender Me conhecer Um momento, um olhar Algo que faça você me notar Vou te abraçar Me notar Longe, distante Você longe de mim Perto, muito perto Eu sei que um dia vou estar E com você ficar Longe, distante Longe, distante Eu sei que um dia vou estar Eu sei que um dia vou estar Mas, às vezes, fico repensando em tudo que eu não te falei Como o tempo voa A dar as coisas que você faz Tento Tento disfarçar Preciso tanto de você aqui Tento disfarçar Sempre que saber o que você sonha Ser pessoa certa pra você Quem sabe um dia eu possa ser Sinto que estar em todos os seus planos Sempre a pessoa certa pra você Quem sabe um dia eu possa ser Diz pra mim alguma coisa Que me faça te esperar Mais algum tempo Será que você vai dormir? Ou será que pensará em mim? Mais uma noite A dar as coisas que você faz Tento disfarçar Preciso tanto de você aqui Tento disfarçar Tento disfarçar Sempre que saber o que você sonha Sempre a pessoa certa pra você Quem sabe um dia eu possa ser Sempre que estar em todos os seus planos Sempre a pessoa certa pra você Quem sabe um dia eu possa ser Sim Simplesmente não vai ser Sim Mas eu posso estar muito enganado Tento disfarçando Tento disfarçar Tento disfarçar Ent events Aí eu posso estar Tento disfarçando Oh 100 mil Quem sabe onde eu possa ser Sempre quis estar dentro dos seus planos Sempre eu sou certa pra você Quem sabe onde eu possa ser Sempre quis saber que você sonha Sempre eu sou certa pra você Sempre quis estar dentro dos seus planos Sempre eu sou certa pra você Sempre eu sou certa pra você Quando eu te vi quase não acreditei Segui seus passos pra achar Algum motivo que me faça acreditar Que estaremos juntos outra vez A minha vida sigo correndo atrás De um paraíso sem direção Não sei por onde eu devo começar E até onde vou chegar E eu fecho os olhos pra lembrar Outro dia um outro lugar E eu conto as horas pra te ver Nunca é tarde pra recomeçar Quando joguei eu tive que arriscar O que não tinha pra jogar Agora vejo o quanto eu estava bem Seguindo em frente sem mais ninguém E eu fecho os olhos pra lembrar Outro dia um outro lugar E eu conto as horas pra te ver Nunca é tarde pra recomeçar Mais uma vez Recomeçar Pra toda vez que precisou Eu nunca estava lá E toda vez que precisei Você estava aqui E eu fecho os olhos pra lembrar Outro dia um outro lugar E eu conto as horas pra te ver Nunca é tarde pra recomeçar Mais uma vez E eu fecho os olhos pra lembrar Outro dia um outro lugar E eu conto as horas pra te ver Nunca é tarde pra recomeçar 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 Espero um dia chegar A um nível acima Quem sabe essa dor expulsar Que me incrimina E completar os meus planos de vida Como em meus pensamentos Histórias a contar Lembranças e bons momentos Espero um dia encontrar Alguns olhos Que eu posso explorar sentimentos Que eu posso explorar sentimentos E algo sem ti Se eu estou bem agora Mas ainda incompleto A solidão lá fora É um imenso vazio Pelos meus sonhos Ainda respiro E sinto falta de alguém Comigo A minha revolta É insistir Nos doros que já cometi O que eu posso explorar Eu tento viver Tô fora e sonhei Pelos meus sonhos Ainda respiro E sinto falta de alguém comigo A minha revolta É insistir Nos erros que já cometi Pelos meus sonhos Ainda respiro E sinto falta de alguém comigo A minha revolta É insistir Nos erros que já cometi 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 E se transformou É excelente Se inscreva no canal. Às vezes meus pensamentos me levam pra tão longe. E eu me deparo em lugares que eu procurei. Procurei esquecer. Esquecer de todas as nossas brigas. Mas você, sempre com a razão, não vou mais me arrepender de tudo aquilo que deu errado. Tudo errado. Caminhos opostos e destinos sem direção. Desculpa essas portas sem ter ouvido o perdão. Diários fechados. Eu vejo todas as coisas que no mundo ninguém consegue ver. Devia ter pensado que o destino podia reservar. Caminhos opostos, vidas num segundo, distantes. Agora eu sinto o peso consequente sobre mim. Não vou mais me arrepender de tudo aquilo que deu errado. Eu, errado eu. Caminhos opostos e destinos sem direção. Desculpa as respostas sem ter ouvido o perdão. Diários fechados. Eu vejo todas as coisas que no mundo ninguém consegue ver. Caminhos opostos. Caminhos opostos. Caminhos opostos e destinos sem direção. Desculpa as respostas sem ter ouvido o perdão. Diários fechados. Eu vejo todas as coisas que no mundo ninguém consegue ver. 한�ěr� e chair E a mental epic. Justeis, tipo He, no. E a mental الأ точków. Tranquila. Teatacuai Los por 좋 Members vous abrivalo. приехales para transformar, Ensuite pour pé e din Clube. Cláudelujah-os para quem? Espanhol. Almete-os para quem? Séptera-os para quem? Onام parsong. Incompreensível agora estou Sem saber que o mundo toma A minha vida me odeia Mas o peso do fardo muda Eu vejo que não posso estar Bem longe de te encontrar Ou ouvindo a sua voz Me pedindo pra voltar Insatisfeito com o amor E tudo mais que eu dava valor Eu já pensei em te deixar Mas outras horas eu penso Que a paz vai voltar a reinar É tudo que eu mais peço Meus pensamentos negativos vão Me consumindo até virar paixão O dia vai nascer feliz amanhã O sol vai limpar meus pensamentos E tudo mais Insatisfeito com o amor E tudo mais que eu dava valor Eu já pensei em te deixar Mas outras horas eu penso Que a paz vai voltar a reinar É tudo que eu mais peço Meus pensamentos negativos vão Me consumindo até virar paixão O dia vai nascer feliz amanhã Só vai limpar meus pensamentos E tudo mais Os pensamentos negativos vão Me consumindo até virar paixão O dia vai nascer feliz amanhã O sol vai limpar meus pensamentos E tudo mais O dia vai nascer feliz amanhã O sol vai limpar meus pensamentos